Pois é, nós estamos falando da visão de Jeremias, capítulo 18, quando Deus, numa visão, mostra um oleiro trabalhando o barro. E eu quero dizer para você o seguinte, tem algumas lições muito valiosas que a gente aprende nesse texto. Jeremias vê ele mexendo no barro, ele faz a obra, depois ele desfaz e ele refaz novamente. Entenda que Deus mexe na nossa vida até que tudo esteja consertado. Com Deus não tem jeitinho, com Deus não tem mais ou menos ou bola ou búlica. Ou você está nas mãos de Deus ou você está fora, longe das mãos de Deus. E eu quero dizer para você, aqui Jeremias 18, 4 diz, quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Ou seja, é lindo a gente ver que ele não desprezava o barro, ele aproveitava o barro. E eu quero dizer, você é uma massa bruta nas mãos do Senhor. Quanto mais duro você for, mais tempo vai durar o agir e o mover de Deus na sua vida. Deus vai mexer na sua vida até que tudo esteja consertado. O problema é que nós somos duros e inflexíveis e a gente acaba desistindo. Mas a boa notícia é, você desiste, mas Deus não.